E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, porém eu não tô tão de boa assim. Não sei se vocês estão percebendo, mano, mas meu olho, ele tá desde ontem, mano. Ele tá ficando vermelho assim, ele tá coçando, sabe? Eu não sei não, rapaziada. Eu tô achando que aconteceu alguma coisa com o meu olho, mano. E eu tô começando a ficar preocupado. O dia de ontem começou tipo uma beleza. Eu acordei assim com espinha, tá ligado? Gigante, que eu já explodi ela com o míssel. E o olho, mano. Então tipo, tô meio bugado, sabe? Eu tô completamente bugado pra falar a verdade. E no vídeo de hoje, o que é que eu vou fazer, mano? Vocês sabem que eu acabei de comprar um chevetão, né? Eu acabei de comprar um chevette chavoso, mano. Que até a cor dele combina com a do meu Audi R8. Que no caso, o chevete era dourado. Vocês estão vendo aí, ó, que ele é um dourado bem parecido com o do R8. Que até ilumina ali no teto, né? Esse brilho aqui. Não é do R8, é do chevetão, eu tenho certeza. Porque, rapaziada, esse chevette aqui, ele é chave. E eu quero fazer o seguinte teste com ele hoje. Eu quero pegar o chevetão aqui, galera, e ir na loja de carros e tentar comprar um carro bem top, dando o chevette de entrada. Isso mesmo, mano. Eu não faço ideia se eu vou conseguir isso. Eu não sei se pode, não sei se aprova, sabe? Eu sei que minha ideia é o seguinte. É dar o chevette aqui como entrada, né? Na compra de um carro novo. Como será que fica isso aí? Será que vale a pena? Será que compensa? Será que, tipo, que vira acabar comprando um carro novo, dando o chevette de entrada? A gente vai descobrir isso nesse vídeo de hoje. Mano, tá falando aqui de uma máquina renomada. Né, tamo falando aqui de uma super nave, né? Olha o tipo dela, mano. Deixa o R8 triste. Porque, vou te falar, o cheveteiro aqui é monstro, galera. Então, vamos lá na loja de carro. Vamos pegar aqui o cheveteiro. Antes, eu quero dar um aviso aqui pra vocês. Pra você que quer uma renda extra. O meu amigo Matheus, ele vem fazendo uma renda extra na internet muito boa. Usando apenas o celular dele e a internet. Pra vocês terem uma ideia, o Matheus ganhou mais de 80 mil reais no último mês. Trabalhando apenas dessa forma. E eu já vi diversas outras pessoas também trabalhar dessa forma e ganhar muito bem. E o Matheus quer ensinar a vocês que me seguem aqui no canal a como fazer uma renda extra usando apenas o seu celular. E pra isso, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Em que você vai clicar e vai cair direto no WhatsApp com ele. E ele vai te mostrar a como fazer uma renda extra usando apenas o seu celular. Mano, vale muito a pena vocês entrarem em contato com ele pra ver. Porque eu já divulguei outras pessoas que trabalham com isso também. E o resultado deles é impressionante. Vale muito a pena. O Matheus, ele é veterano no assunto. E ele vai ajudar vocês de uma forma que vocês vão conseguir sair fazendo uma renda extra aí. Usando apenas o seu celular. Então, vai no link que tá aqui na descrição do vídeo. E chama ele aí pra ele explicar certinho. Beleza? E também, já vai no meu Instagram. Procura a foto que eu tô aqui, ó. Com essa xjtona. Que ela tá sendo sorteada aí pra vocês. E basta seguir as regrinhas pra você poder ganhar essa moto aqui de graça. Bom, vamos pegar aqui o cheveteiro, moleque. Ó, vamos abrir ele. Isso aqui é nada, hein, parceiro. Ó, ó. Estofamento do bagulho. Você é louco. Será que vai conseguir trocar por qual carro lá, hein, rapaziada? Vamos ver se ele tá bom? Vamos ver se ele vai ligar? Moleque, ele tá redondo, hein, mano. Ó. Ele não morre não, tá? Tacoalha tudo aqui e tal. Só o cano, fio. Vamos tentar trocar isso aqui numa Porsche. Pode ser numa Porsche. É um bom negócio, né? Bora lá. Partiu, fio. Ó, rapaziada. Cheguei aqui, tá ligado? Vocês viram, né, mano? Bagulho aqui. Nervoso. Vou ronco. Nem se fala, né? Não tem nem o que falar do ronco do chevete, né? E o Théo, mano, vai me atender aqui. Ele vai me ajudar, tá ligado? Porque eu pensei o seguinte, velho. Eu comprei o chevete ali, tá ligado? Só que, meu irmão, sei lá. Acho que não virou, sabe? Não vira, né? É, tá ocupando espaço na garagem. Eu quero trocar por um carro aí da loja, sabe? Bora. Só que eu tô sem dinheiro. Então, a única coisa que eu vou ter pra comprar o carro vai ser dar o chevete de entrada e financiar o resto. Vamos embora. O que você me indica aí? Cara, Porsche, o que você acha? A Porsche 911? A Porsche 911? Será, velho? Subiu o nível. Então. Aí, ó. Na Porsche, tá valendo quantos? 630. 630? É. O chevete ali dá pra nem pegar por quê? Por uns 10, né? Ah, não dá. Ô, louco. Já tem o toque já do 021. É, né? Uns 10, né? Vamos botar uns 10? Vai, vamos pôr uns 10. 10, 10zão você pega, então. 10zão. Você está vendo? Está gravado, hein, rapaziada? Tá. Se eu aceitar lá, ó. 10zão no chevete, hein? 10zão no chevete. Ei, qual que você acha aqui? Com esse cheiro agradável que tá? O cheiro tá delícia. De coisa velha? Você viu que... Olha isso aqui, olha a espuma. Vai ter que fazer o... Olha, saiu o negócio da minha mão aqui. Aí, rapaziada. Você está vendo aí, ó. Nossa. Não, mas aqui, ó. Você tem que pensar que a interna dele é diferenciada. Não, eu abro o capu ali, Marcos. Pelo menos. Pelo menos. O capu? Como que abre? Não sei. Chuta ali. Chuta. Ah? Chuta. O que ele abre? Eu não sei como que abre o capu dele. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Acho que é por aqui, né? Não? Você vai ser preso por desacato da autoridade. Onde que abre o capu? Será? Rapaziada, eu tô perdido. Ó, conseguimos abrir aqui, ó. Depois de meia hora. Vamos que abre aí. Bora, bora, bora. Depois de meia hora. É, então. É, carro importado é assim, mano. Te garanto que aqui... Aqui o botão deve estar facinho, rapaziada, ó. Ó, vamos ver. Ó. Onde que abre aqui o porto? Na porta, na porta. Aqui, ó. Não, não, não. Embaixo, embaixo. Aqui, ó. Aqui? Olha a riqueza. Aí, ó. Entendeu? Carro chique, igual o Chevette, tem que ser escondido, né? Porque, viu? Bota um motorzão ali, já pensou? Vai que rouba o motor. Ah, rouba o motor. Aí não vai dar certo, né? Vamos ver aqui, ó. Ó. Isso. Vixe, Mario, mas e aí? Tem dispositivo de segurança, irmão. Cê tá achando... Ô, louco, o bagulho. Aqui, ó. Ah! Ó, 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 ó. Aí, o motorzão aí, ó. Toma. Vira a carburada. Toma. Tem só um pouquinho de mancha de óleo. Só um pouquinho, ó. Mas não é mancha de óleo isso aqui. É corrosão, né, não? É só uma... Ó, ó. É, acho que é uma... Achei o filtro de ar dele aqui. Põe aqui. Esse aqui é do som, velho. Vai derreter. Vai derreter. Esse aqui é do som. Manter a potência. Vai, vamos deixar ele dar uma resfriada aí. Eu acho que qualquer buraco que você... Aí, ó. Já trava aí, já fica tranquilo. Mas eu acho que esse carro, aquele azul lá... Aquele azul lá... Tá nervoso, hein, mano? Ah, aquele azul é cheio. Aquele ali é um bom pra me trocar, hein? Ah, aquele ali, se eu fosse... Mas aquele ali... Eu tô lendo ali, é zero quilômetro. Zero quilômetro. Aí o Carlinho tem que pegar o Chevette por 15 mil daí, ó. É porque é zero quilômetro, né, rapaziada? É. Só por faturar o Chevette aí, né? Você é louco? Que carro que é esse? RSQ3. Rapaziada... Ó. Não vai vir, hein, mano? Ô, louco! Esse aqui que eu vou tentar comprar, então? Azul Turbo. Esse aqui que não vai comprar, rapaziada. Será que aprova o financiamento ali, mano? Tá o melhor jeito. Que azul que é esse? Azul Turbo. Turbo? É. Na só rodona? Tá louco, mano. A roda do bagulho é 21, parceiro. A roda é 21, rapaziada. Aí. É chique, hein? 21 a roda, mano. Pô, abre aqui, deixa eu dar uma olhada. Abre aí, abre aí. Ô, louco! Já tá aberto, mano. Nossa, olha isso. Caraca. A interna, banco de Alcântara com couro. Tudo com o motor em azul. Nossa senhora. Os quatro retroiluminados. Aqui é iluminado mesmo, né? Vamos ver, vira a chave dele pra nós aí. Pisa no freio. Só o barulho do negócio. Tá frio ainda? É, tá frio. Então vamos esquentar ele, vamos meter marcha. Vamos, vamos, é. Vamos acelerar na cidade isso aqui. Gastar os KM, olha lá, tem 39 KM. 39 KM, eu já tenho... Não, é 39 KM, eu já tenho... Não, é 39 KM, eu já tenho autonomia. Tem 11 KM que eu não vou rodar. Tem 11? Então aí, já tem que dar um desconto maior aí por causa que não é 0, 0, né? Não é, né? É, tem 11 KM? Não, mas é 0, 0. Ah, mas 0 é 0 KM. O opcional do volante é Alcântara. Nossa, aí que bonito, mano. Né, rapaziada? Mas aí, ó, não é 100% 0 KM, tem 11 KM, mano. É que tem que subir lá nos alemão, entrar lá no container, descer. Ele tá pego, vamos ver. Ó o multimídia dele, mano, que nervoso, galera. Ó o mapinha ali no canto, ó. Certo o botão do Vivo ali, ó. Esse aqui? É. Ó. Ah, ó o mapa. Cê é louco. E aqui, ó. Toma. Toma esse multimídia, ó. Tem a opção aqui do veículo, ó. Olha aí que tanto de coisa, mano. Configuração. Configuração, o que cê quer. Vamos ver se é o ar-condicionado aqui, hein. Ah. Recirculação. É, o ar-condicionado aqui embaixo. Cê é louco, hein, mano. Rapaziada, nervoso, hein, mano. Ó o mapinha. O mapa é melhor que o do celular, né, do Wins? Ah, isso aí é chique, né, velho? É. Nervoso, hein, rapaziada. Ó, vamos ver aqui atrás aqui. Olha aí. Monstra, hein. Como que é a setinha dela? Vamos ver. Vamos ver a setinha dela, rapaziada, ó. Yes. Aí, vamos ver da frente. Ó, que louco. Ó, fazer o seguinte. Chique, hein. Eu vou levar. Mas a gente tem que passar lá o chevetão lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá ver. Vamos fazer o financiamento. Vamos agora, 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 agora. Que dinheiro eu não tenho. Só tenho o cheveto pra dar de entrada. Vamos lá. Então é isso. Aí, rapaziada. Vai ser esse aqui mesmo que a gente vai tentar, hein. Tomara que dê certo. Será que dá certo? Vamos ver. É. Nervosa, hein. Vai começar aqui. Tomara que dê certo. Enquanto isso, eu vou vendo os carrinhos que tem aqui de brinquedo, ó. Ó, Lambo. Ó, o que é esse aqui? Parece uma... Um Skyline, esse aqui, ó. Um GTR. Camaro. Ô, louco. Tem uma frota, Mustang. Esse aqui, eu não sei qual que é essa Ferrari. Não sei. Porschezona. Tá Porschezona. A Ferrari. Esse aqui é monstro, hein. Tá, pega, velho. Outra Porschezona. O cara gosta de Porsche, hein, rapaziada. Enquanto isso, o Theo tá ali, ó. Já contactando todos os bancos do Brasil pra nós ver. E é isso. Montando aqui, velho. Vai dar certo. Deixa comigo. Rapaziada, o Theo falou pra mim que deu certo, mano. E como que ficou aí? Deu certo mesmo? Deu certo. Ficou aprovado. Posso? Já aprovou aí. Ah, você tá zoando. A gente já fez toda a briga aqui, o trâmite burocrático. Mas é aquele negócio, né. Financiar bastante, né. Porque nós só falamos dar um chevetinho de entrada, né, velho. 10 mil no chevetinho? É, então. Mas aí nós vamos... Aí o que que aconteceu? Os bancos não dão aquela taxa de juros tão boa pra nós, né. Mas vamos pra cima. Se você falar que vamos fazer, tá pronto. Tá. O que que rolou aí? 589 mil do carro, né, vai dar um chevetão lá por dentro. 590 mil vale aquele 3? É. Nossa. Vai dar um chevetão aqui, ó. 10 barão. Aí faltou 579. Lucrou pra caramba no chevetinho. É. 579 aqui, ó, vez o índice do financiamento, vai dar 60 vezes. 14.600. 14.600 cada parcela? Mas daí cada parcela é um chevet, ô, Tel. É, ué, mas em 5 anos você compra vários chevetes. 60 de 14.600. 60 vezes de 14.600. Quanto que dá o total disso tudo? Ah, um pouquinho. 870 pau. 870? É, o banco pega uns jurezinhos aí, né? Ah, não tem jeito, né? Por ser quase 100%, será? Vamos usar aqui 500 e poucos mil do banco em 5 anos, né, velho? É, então, interessante, hein? É, pensa aí. Bom, deu certo, mano. Aí, rapaziada. Só que o negócio é o seguinte, né, mano? Tipo, 14 mil de parcela do carro, velho, não dá pra mim pagar, tá ligado? Eu achei que ia ficar mais leve. Você consegue fazer 120? Financiar só 120? 120 vezes? Não, não dá. Não dá? Pô, Tel, porque... Nossa, muito alto, velho. O banco só libera 60 aqui pra nós. Dá pra pedir uma condição especial e tal, mas aí a gente tem que ir pra briga aí. É, rapaziada. Vocês estão vendo aí, infelizmente, o valor da parcela tá bem alto. Então, eu acho que não vai dar certo essa ideia. Mas, de qualquer forma, a gente tentou aqui. Conseguimos, conseguimos. Só vai faltar aí entrar na dívida mesmo. E acho que eu não vou fazer isso agora. Porque, mano, não dá. Não dá, tá ligado? Realmente não dá. E deixa aí nos comentários o que você faria aqui no meu lugar. Vocês comprariam aquele carro? Vocês pagariam essa parcela, mano? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Tel, obrigadão, mas não vai ter jeito, mano. Muito caro, velho, a parcela, mano. Faz 120 parcelas pra mim. Daí, ó, cai pra 7 mil cada parcela. Mesmo assim ainda, hein? É, mas aí é um chequetão por mês. Nossa, do mesmo jeito, velho. É, então. O banco tinha que fazer 120 vezes, né, rapaziada? Aí facilitava. Mas, é isso. Tentamos, conseguimos, porém, não vou levar pra casa. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal. E, bom, vou fazer o seguinte. Vou lá pra casa com o meu chequetão. Eu vou, não vou, não vou, tu corre. Não vai dar, mano. Não vai ter jeito. Se na RS Q3 já ficou 14 mil, se for a Porsche 911 ali, vai ficar quase 20 a parcela. Aí vai dar ruim total. Aí vai ficar um negócio doido demais, né? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.